Eu não sabia que a Maria me amava e eu nunca notei Hoje eu sei que a Maria tá daquele jeito Quando ela olha pra gente, olha daquele jeito Quando ela ri pra gente, ri daquele jeito Quando pega em mim, eu vou pegar daquele jeito Quando eu vou pra casa dela, tá daquele jeito Quando eu focho na janela, tá daquele jeito Quando eu volto de lá, volto daquele jeito Porque a saudade dela tá daquele jeito Eu não sabia que a Maria me amava e eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava e me apaixonei, me apaixonei Eu não sabia que a Maria me amava e eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava e me apaixonei, me apaixonei Hoje eu sei que a Maria tá daquele jeito Quando ela olha pra gente, olha daquele jeito Quando ela ri pra gente, ri daquele jeito Quando pega em mim, eu vou pegar daquele jeito Quando eu vou pra casa dela, tá daquele jeito Quando focho na janela, tá daquele jeito Mas quando eu volto de lá, volto daquele jeito Porque a saudade dela, tá daquele jeito Adaghe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-